Olá meus web-espectadores, nossa tá engasguei agora hein, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal, olha só, vamos jogar mais um, mais um nível, será? Mais um ou dois, vamos ver, conforme fosse, não demorar muito tempo que a gente pode até jogar dois, a gente passou aqui, eu acho que o grande banquete né, Desejo de Morte, Pé na Cova, Desejo de Morte, ah não, a gente passou aqui Desejo de Morte e também o grande banquete, os dois que a gente passou no anterior, e agora a gente vai jogar o Pé na Cova, vamos lá, espero que não tenha travado o jogo, não. Tá, beleza, acho que a gente já fez os ajustes aqui né, da última vez que a gente jogou, vamos lá. Invada a festa, bom, eu já vou pegar ela aqui, que eu prefiro jogar mais com ela do que com ele. Inclusive, vamos ver se tem mais alguma coisa, deixamos uma arma aqui né, eita, meu pai do céu, cê tá doido rapaz, ataque surpresa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ah, vamos ver, deixa eu pegar aqui, inclusive pode, o louco, cara velho, o bicho é esperto de ligeiro cara. Ué, não sei porque que ele não se desviou aquela hora, não, porque que não se desviou agora. Entendi. Mas enfim, acho que eu vou deixar a arma mesmo, aqui tem uma faca né, deixa eu ver aqui. Não, melhor uma arma do que uma faca né. Ih, parece que é mulher ainda hein, matamos a mulher. Deixa eu ver, deixa eu ver se não tem nada por aqui. Tá, vamos dar uma investigada aqui né. Opa. O que seria isso? Vamos ver. Vamos descobrir. Imagino que era pra abrir lá o portão, eu acho que era pra isso. Eu gosto de explorar bastante aqui o local então. Acabamos meio que descobrindo alguma coisa sem querer. Olha o carro ali. Ih, mas se adiantou o carro. Agora tá trancando o nosso caminho aqui. Ah, rapaz. Putz, tem que começar de novo. Deixa eu ver, acho que agora, deixa eu ver aqui. Ah não, achei que não ia tá mais aqui. Primeiro a gente tem que pegar a arma né, senão não tem como. Ela desvia um só. Deixa eu ver, acho que inclusive a gente passa. Ah, não passa. Então a gente tem que fazer mesmo esse procedimento. De... Ué. Ah não, é que não né. A gente tem que fazer mesmo esse procedimento aqui pra... Tá, vamos ver aqui. Será que tem que explodir ele? E agora, José? Não tem a mínima ideia agora, hein. Ah, tem uma... Uma porta aqui. Tem mais uma arma aqui. Mas ela não pega não. Vamos ver aqui. É, a gente vai ter que trocar aqui agora. Tá. Beleza, vamos... Destrocar. Opa, tem bala aqui. Só que... É, se tivesse com a arma... Dá pra pegar arma sem bala. Ui. Dá pra pegar arma sem bala já aqui. Deixa eu ver aqui isso aqui. Vamos promover o caos aqui. Destruir tudo. XP. Tá agora aqui. Meu pai do céu. Cara, eles são muito de gelo demais. De gelo foi foda, né. São muito ligeiros demais. Vamos ver aqui. Ô, louco, cara. Eles são ligeiros e eles... Eles vêm também fácil aqui, né. Vamos ver aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ô, louco. Pô, agora fiquei nervoso agora, hein. Agora estão nervoso. Aê. Vamos pegar aqui, ó. Pera, não quero faca, não. Quero arma. Poxa, pegou arma. Isso. Vamos ver aqui. Tem um... Deixa eu ver aqui. Acho que tinha um... Inimigo aqui, né. Acho que ele já veio, já. Beleza. Agora vamos promover o... O caos aqui. Beleza. Agora até pegamos aqui, ó. As balas, né. Aqui pronto. Tudo destruído. Sofá também. Não vai ter mais nada aqui. Olha os fliperama. Deixa eu ver agora como que eu vou... Chamar eles pra cá. Agora aqui complica, hein. Eu acho que esse aqui tá mais de acordo. Tem dois. Tem um A12 aqui, né. A12 é boa. Só que A12 tem poucos tiros. Deixa eu pegar essa A12 aqui pra ver. A12 é um tiro só. Véio, eu acho que essa arma aqui não é a que eu tava, não, cara. Troquei por uma com menos tiro. E agora aqui, velho. Dá pra gente se esconder aqui. Vamos ver. Aí. E agora a gente pega esse carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, meu pai do céu. Ah, mas que... Você tá doido, rapaz? São muito ligeiros demais. Não dá tempo nem de você pensar o que você vai fazer. A gente tem que tá com uma estratégia bolada aqui pra você conseguir pegar eles. Ó. Talvez não tem XP. Cara, eles são muito ligeiros, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Não pegou nada, hein. Ó, tem que tá totalmente preparado já com a estratégia que você vai fazer ali. Agora a gente pode pegar esse carinha aqui, né? Aqui a A12. Deixa eu ver aqui. Será que eu não consigo entrar aqui? Ó, tu já tem que tá com a estratégia pronta já. Se não... O que será que eu faço com esses corpos aqui, será? Tem poder ali. Ui. 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 Nossa, eu tenho que fazer tudo de novo, cara. Não, não é aqui que é o lugar certo. Deixa eu apertar o botão que eu quero ver que tá explode o corpo. Ah, eu não gostei disso aqui não. Prefiro o outro mesmo. O outro que controla a mente. Acho que é o melhor. Cara, que ele é muito ligeiro. Eu tenho que ficar muito esperto aqui. Olha lá, ó. Já veio. Ah. Meu Deus do céu. Ô, louco. Nossa, se errou uma vez, não tem chance. Não tem choro e nem vela. Errou uma vez, não tem choro e nem vela. Son of a bitch. Aê. Já tem que deixar o mouse certinho aqui já. Nossa, se eu pudesse matar uma aqui já. Nossa, eu errei. Agora eu levei sorte ali que eu errei, mas ele ficou meio... Paradão ali. Aí, ó. Se estiver escondidinho ali com o tempo de preparo... Aí você consegue... Neutralizar. Pelo contrário, sem chance, mano. Sem chance. O negócio é... Um pouco estratégico, né? Olha lá, tem uma porta ali, ó. Vem pra cá, ele vai vir. Vamos ver se ele vai vir. Deixa eu pegar o XP aqui. Acho que eles não vêm aqui. Não, agora eu tô sem a arma aqui, né? Aqui se pode os corpos. Os corpos. Acho que por aqui é um bom lugar pra... Vamos ver. Olha só. Com a doze ainda, hein? Não, você mesmo. Agora eu quero... Tô frenético aqui. Vem cá, gorginho, vem. 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 Aí. 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 Pena que a doze é um tiro só. Vamos ver mais inimigos aqui à vista. Opa, tem arma aqui, né? Que dá pra pegar, né? Pra facilitar nosso job. Aí. 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 Vamos ver. Opa. Olha quantos lugares. Arma de brinquedo. O que que eu quero uma arma de brinquedo? Uma vez não tem nada pra cá. Invada a festa. Putz. Lá, cara. Nossa, fui salvo agora. Não. Aí. Ah, eles tão só com... Vai ficar fácil. Eles tão só com bastão. Agora que eu percebi. Ah, só com bastão, é? Vai nessa. Vai nessa. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ah. Não sei de onde veio o tiro. Ui. Vamos ver aqui. Ixi. Oh, tem uns fio da mãe com uma arma ali. Isso é bom. Eu precisava de exercício. Bom, isso aqui não tá legal, né? Eu quero essa arma de brinquedo. Curta a festa. Caramba, velho do céu. Não dá nem tempo, hein? Negócio meteu o louco aqui. Isso é bom. Eu precisava de exercício. Deve ter o... Ah. Essa parte aqui vai ser foda, hein? Passar, hein? Não sei não, hein? Coloca um tiro. 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 Escondem aqui pra trás. Vamos ver. Isso é bom. Eu precisava de exercício. Talvez a estratégia é essa. Ah, muito. Caramba, velho. Ó, aqui já ficou ruim. Vai esconder. Ah lá, cara. Bom, aqui dá pra esconder pra trás ainda. Enquanto não quebrar ali, ó. O problema é que, aqui, ó. Olha. Isso é bom. Eu precisava de exercício. Esse que vem armado é que é o complicado. Isso é muito ligeiro. Esconder aqui é usar a mesma tática aqui, né? Não dá, velho. Não dá, não dá. Deixa eu achar um... Ver se tem um outro recurso aqui, alguma coisa assim de esconder aqui. O duro que quebra. Se não quebrasse essa... Olha. Olha. O duro que quebra ali. Se não quebrasse... Nossa, quando você pensa em atacar, já... Não era pra quebrar, hein. Isso é bom. Eu precisava de exercício. De novo. De novo. De novo. Uh... Uhhh... Isso é bom! Eu precisava fazer o exercício! Acho que é tudo? esse gordão da 12 ele é triste o gordão da 12 é complicado quando vem os dois ele também que é um pouquinho o que é o gordão da 12 acho que agora deu em deu trabalho mas foi rapaz do céu essa foi tirar o pica-pau do oco eu acho que eu vou tirar se bem que essa agora ajudou né esse poder destruir os corpos explosões áreas explosivas mas eu acho que eu vou pegar o esse aqui mesmo que ele controla a mente aí uns vão contra os outros acho que aqui é isso acho que vou jogar mais uma dá pra jogar mais uma é com ele realmente aqui tem que ser rápido também né é no começo é pauleira já hein ae vamos pegar aqui o uma arminha aí ele pega viu quem por aqui promoveu o caos Lá, achei um Ah, mas não pegou não Urra, velho, o que é aquilo, louco? Foi fácil Vou pegar um XP aqui Beleza, quase que eu Deixa eu ver pra cá, acho que não é nada aqui Isso aqui não destrói É, por ali mesmo Dá uma olhadinha pra lá, beleza E agora aqui Aqui ficou ruim aqui, hein Se eles vêm aqui, é pura coisa pra mim Tomara que não venha Vamos ver Acho que agora Ah, rapaz Uh A arma aqui foi mais ruim que Aqui, tá, vou controlar ele aqui Ué Por que que não controlou? Não pode ficar perto dele, né Ué, por que que não Não controlou agora Aí Agora deu Ficar escondidinho aqui Quero pra lá, não Vamos ver agora Aqui, cara Hum Tem dois Ah Muito perto Aqui Aqui Eu vou usar a mesma Tática, né Uh Se eu soubesse A gente tinha feito isso Já antes Se eu soubesse que dá tão certo Assim Vamos ver aqui O noco Vamos ver aqui Tem que ficar meio Ah, contra os dois Ele é difícil, hein Investigue a siderúrgica Será que não tem um barril de óleo Que não me destrui aqui, não? Aqui Contra os dois Aqui Foda Olha Me pareceu a letra R Vamos ver Vamos ver Dura acertar o R Aqui, né Não deu Vamos ver Tô tentando Ali Ali deu Mas O outro já veio Aê Garoto Vé A gente sempre acha um jeitinho É Vamos ver Vamos ver Tem que ser bem nas costas dele Bem certinho Se não Ah, tem que chegar Do louco Os caras são muito ridículos Demais Tinha que mandar bala Dali Aí Cê doido Três tiros Pra matar Bom Pelo menos Deu certo Derrote o franco Atirador Opa Tá Tá Achei que não tá pegando Não Bom Acho que não, né Só pegar a arminha ali Deixa eu ver aqui Tem uma arma ali E essa arma aqui Lança chamas Pegar então Vamos ver qual que é Desse lancha Lança chamas Aqui Uma Cheia de inimigos Agora, hein Poxa vida Matei um Meio No susto ali Mas matei Dá pra Dá pra Controlar Agora Aqui Quer dizer Não sei se vai Dar também Que não vai Quebrar Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aos poucos Eu tô Vamos ver aqui Ó Esse daqui Acho que dá pra pegar ele De costa Também Nossa, voltou lá no começo Eita Acho que eu vou Uh Filho da mãe Filho da mãe Aquela hora Usei a tática Certa Muda Aqui Dá pra Nossa Foi só uma Só agora Vem aqui Tem o lança-chamas Aqui O que tem pra cá Tem coisa aqui Não Tem uma Armadilha Cheio Cheio das Armadilhas Deixa eu ver Não passa Pra lá Vamos ver Aqui Dá pra Controlar A mente Agora Esperar Vim pra cá Aí Fica até mais fácil Aí 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 Garoto Lutou bem Enquanto se foi Vivo Foi um Guerreiro Enquanto eu Estiver por perto Você será O segundo Melhor Vamos lá Ô louco Ó os caras lá Fazendo exercício Fazendo abdominais Agora Agora que acho que o bicho Vai pegar Que seria isso O que é Facilitou bastante Meu trabalho Se bem que Se bem que Acho que eu tinha que passar Pra cá Talvez é Talvez é Talvez é mais fácil Mesmo aqui Vem 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 Aí Agora não precisou usar O poder Agora usa o poder Aqui Merdinha Aê Aê Acho que é melhor É melhor controlar Controlar aqui Ou controlar lá Agora é pra cá Vem 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 Tem uns barris aqui Se eu consigo atirar ali no barril Vamos ver Rapaz, show de bola, hein Show de bola isso aqui Vamos ver se não tem um barril aqui Agora aqui tá difícil, hein Tem uns com uma 12 ali Pô, dá pra controlar aqui, ó Aê Esse aqui de controlar a mente Aqui é uma mão na roda, viu Facilita bastante aqui O nosso job Balas Beleza O que temos aqui Opa, tem um negocinho aqui Playboy O que é isso aqui? Você encontrou lança-chamas Ué, mas já tô com ele, já Cadê? Aqui Pura, meu Aqui Baixar aqui, ó Beleza Beleza Pegamos ela de novo Destruir isso aqui Fica mais fácil Deu pouquinho de trabalho agora Opa Opa Show de bola Show de bola É Tirando o barril aqui, tá Essa coisa a gente não consegue ver aqui, né Beleza Beleza E agora Isso daqui Opa , ó Opa Opa E aí Bom E aí E aí E aí Aê! Burra, velho! Hum! Esqueci de me atentar ali. A mulherzinha é rápida, mas é uma só também. Ela já morre, é fraquinha ela. Ah! Nossa, marquei agora. Fiquei ali, travado ali. Vai abrir aqui. Nossa, ele é bom se a gente controlasse a mente aqui, né? Mas estamos sem o... Poderiu. Uh, velho! Marcado, hein? Travou, filho? Travou no lugarzinho, ali na parede, alguma coisa e já era. Ó, tem que ser liso. Travou, já era. Agora eles vão vir correndo aqui, né? Ixi, agora aqui é complicado, hein? Aê! Cadê o outro? Vamos ver se não tem mais? Acho que agora aqui não. Olha só. Na bota. É na sola da bota, né? Vamos na palma da mão. Não trave. Essa foi meio na sorte agora, hein? Ui! Essa foi meio que na sorte agora. Esconder aqui pra trás. Tem que ter um outro lugar pra se esconder ali. E aí? Como quebra aqui agora? Desbloqueei um... Um poder aqui. Tá. E agora? Pra onde vamos? Acho que agora ela é na parte de cima, lá. Vamos ver aqui. Ué, não era. E agora, José? E agora, hein? Aqui, imagino que não dê pra passar. Ô, louco! Nossa, voltou tudo de novo, cara. Merdinha. Porra aí, tu me tirou, hein? Porra aí, tu me tirou, hein? Ó, como é que eu ganha? Ó, como é que aquilo não pega cheiro, hein? Vamos lá. Aí é só guardar o outro agora. Beleza. Agora levei algumas sortes aqui, né? Não tem um. Filho da mãe aqui. E agora, como é que eu escapo dele? E agora, Joseph. Acho que eu vou controlar a mente dele. Opa! Ah, se meter tiro nas costas... Ah! Como é bom saber disso. Se meter tiro nas costas dele, ele explode. Ah, por que eu voltei aqui, afinal de contas? Acho que tá cheio, né? Onde que eu devo ir agora? Eita, nóis! Será que não é aqui não? Não. Completamente perdida agora. Não sei o que fazer. Como que passa aqui, mano? Ah! Então era isso! Ah! E eu fui lá à toa, lá na... Lá nos fundos dos cafundóis do juda. Beleza! Agora eu sei que tem que ir por aqui. Tá! Beleza! Troca de novo. Tranquilo! Tá! Pode... Pode. Pode, pode subir pra lá. Pode subir pra lá. Ah... 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 Bom, eu imagino que pra cá não vai ter nada, né? Mas vamos ver, tem uma porta aqui. O que será que o barril tá mostrando aqui? Eu acho que vai abrir lá. É. Se tem um negócio ali, porque vai abrir aqui. Ainda bem que... É, se eu conseguir acertar as costas dele, agora eu sei que né, se acertar as costas dele. Vamos ver se ele vai virar. Ah! O problema é que... Tá bom. Vamos lá. É, tem a lança-chama também, né? É, agora ele tá. Aí. Virou. Ah, por que eu morro junto? Tô entendendo. Virou. Aí. Ah, o tem que ir um pouquinho mais longe. Vamos ver se vai vir o outro lá. Vamos ver. Veio. Uh, rapaz. Que bobeira que eu odeio. Vamos lá, de novo. Virou. Ih, virou. Vamos ver. Será que vai vir o outro ali? Vai vir o sanguinho? Será que vai vir? Vamos ver se vai vir. Uh, aquele barril ali seria bom pra explodir ali, ó. Só que... Vamos ver. Aê. 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 Agora tem duas... Passagens aqui, né? Baixo com a porta ali. Tem outra... É duas portas coladas ao outro, será? É isso mesmo. Saímos daqui. Explodiu os barril? Vamos ver. Isso aí. Demorou um pouquinho, hein? Demorou um pouquinho. Um novo poder aqui. É, acho que é isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Vamos deixar por enquanto aqui. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele gostei, né? E também se inscrevam aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo é só. Vamos contar por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.